Nossa gente Prepara, agora não é hora Estouras poderosas, te desce em redor A dor não é sua planta, sua arte concorda Dispulsa de um beijote, de um hidrógeno de cara Pode, 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 pode Não dá mais pra vontade, sai por onde tem Com a coleção, ensaios que eu conheço, eu sei Respeto com o pesado, a gente vem morrer Apenas são coisas, tudo o que Solta o som, é pra viver, dançando Até você vai ficar, tá, pra Para, vai, vai, vem Chama a atenção, amor, a gente fica louca Solta o som, é pra viver, dançando Até você vai ficar, tá, pra Para, vai, vem Pra viver Chama a atenção, amor, a gente fica louca Prepara, agora não é hora Solta o som, é pra viver, dança Solta o som, é pra viver, dança Até você vai ficar, tá, pra viver, dança Solta o som, é pra viver, dança Solta o som, é pra viver, dança Chama a expressão na voa, peça a minha sinta louca Fica louca Fica louca Fica louca Prepara